Mais uma vez, eu quero usar, então, os cinco minutos finais, que nós podemos usar na palavra livre, vou me cuidar para que não passe disso, e gostaria de antemão de fazer, de dar os parabéns aos organizadores aí do evento que nós tivemos, amigos do povo, neste final de semana, na rede ferroviária, na estação. Desejar a todas as pessoas envolvidas o mais sincero parabéns, porque, com certeza, a assistência social aconteceu naquele espaço, onde tivemos orientações, tivemos ali informações necessárias para os munícipes, onde mais de 80 atividades foram desenvolvidas pelo SEJUSC, pela vara da infância e da juventude, que estavam à frente desse trabalho, na parceria com a Prefeitura Municipal de União da Vitória e também com a Prefeitura Municipal de Porto União. Não vou citar aqui nenhuma das entidades envolvidas, porque, se a gente faltar com uma delas, ficaria deselegante. Mas, então, citando aí os parceiros principais e que estão nessa idealização. Saudar aqui também e dar os parabéns ao Tenente Aleixo do Corpo de Bombeiros, o Comandante do Corpo de Bombeiros, o qual, juntamente com uma outra pessoa, um civil que estava também no local, adentraram as águas para fazer o salvamento, infelizmente, acabamos recebendo hoje a notícia de que a quarta vítima faleceu e que foi uma perda, foi uma perda inestimável para toda a sociedade, corroborando com aquilo que vem sendo falado a respeito desta BR-476, corroborando aqui com as palavras do vereador Jair Brunhago, que sempre está falando a respeito disso, e dos veículos de comunicação que têm falado a respeito dessa BR-476, que é o corredor da morte. E não dá mais para nós ficarmos só falando. E eu acredito, senhor presidente, que nós poderíamos fazer uma comissão e nós, juntos com os vereadores, irmos até o DENIT, encabeçado aí por quem já está nessa luta há mais tempo e que tem mais experiência, para que nós possamos lá somar forças com os meios de comunicação, para que nós possamos minimizar essa fatalidade e que todos sabem quem foi o causador. Estão lá as imagens na rede social, filmadas pelo comandante do Corpo de Bombeiros de União da Vitória, o qual estava logo atrás e percebeu que algo estava errado com aquele caminhão à frente. E, quando deu todo aquele acidente, o tenente Aleixo não hesitou em parar e, junto com outras pessoas, proporcionar pelo menos o resgate dessas pessoas. E hoje nós tivemos, infelizmente, a notícia desse trágico acidente que vitimou a quarta vítima. também gostaria de falar a respeito que nós recebemos no final de semana, imagens, fotos. Hoje nós comentávamos, inclusive, na reunião das comissões com os vereadores, a respeito daquela quantidade de lixo que foi jogado lá no Parque das Araucárias, um parque de preservação ambiental, e que hoje a Secretaria do Meio Ambiente teve um trabalho enorme para recolher todo aquele material que foi depositado lá por pessoas da nossa sociedade que não têm a consciência a respeito da nossa natureza, do nosso meio ambiente. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa dos seus colaboradores, estiveram lá e fizeram a remoção de todo aquele... e está rodando aí na rede social. E, por último, e por último, quero falar a respeito de uma carta que eu recebi hoje aqui na Câmara de Vereadores. Eu tenho que falar dessa carta porque, provavelmente, a pessoa que me mandou está anônima, essa carta. Eu não sei se ela está aqui, alguém presente aqui, mas, talvez, em casa, olhando pela internet. Então, eu quero dizer para essa pessoa que, com relação à sua carta, falando aí do TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que é as pessoas que são levadas para a capital e para outras cidades para tratamento e saúde, ela faz algumas indagações a respeito de horário, de horário de atendimento, ou por que que tem um horário e, depois, no outro horário, é só feito serviços internos, coisas deste gênero. Então, essa pessoa, com certeza, deve estar em casa vendo. E a gente quer dizer, assim, que nós vamos estar amanhã procurando para tirar uma ideia do que é que está acontecendo e buscar as informações para que possa divulgar. era isso, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, parabéns ao craque Kiko, que veio aqui fazer o convite para nós e, com certeza, estaremos presentes lá no evento.